oh 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 dia de finados gente finados feriados em são paulo e nós do canal chuá criamos e por nós eu digo eu né criei a maior pauta na história desse canal dia de a gente homenagear as pessoas que passaram por essa terra e e né coraçãozinho fiz a conta de jogadores que quase morreram jogadores de basquete que morreram triste tem jogador muito foda e tem histórias que eu não sabia também eu acho que vale a pena acho que é legal interessante conhecer a história do basquetebol também através desses personagens jogadores que jogaram muita bola jogadores que não tiveram oportunidade de nem chegar na NBA que morreram enfim primeira história esse aqui não morreu mas quase foi dessa para melhor Lamarodon já está aposentado mas ele foi draftado em 1999 pelo L.A. Clippers ele foi a a quarta escolha ele foi duas vezes campeão da NBA pelo Lakers sexto homem em 2000 ele jogou pelo Clippers pelo Miami Heat Los Angeles Lakers Dallas Mavericks e depois terminou a carreira no Bascônia ele foi casado com a Khloé Kardashian né se vocês não devem assistir que tem nome de Kardashians e ele participava do reality show então assim é legal que dava para entender um pouco a mentalidade dele era uma pessoa muito deturbada ele era gostava de festas e bebidas e drogas enfim dava para ver ali um pouquinho do que que era aquilo ali e ele infelizmente separou da Khloé Kardashian e aí ele teve uma overdose de cocaína numa casa de prostituição em Nevada e ele ficou dois meses em coma pessoas acharam que ele fosse morrer mesmo assim mas ele não morreu graças a Deus se habilitou e hoje ele tá aí graças a ele apareceu já no jogo do Lakers o corpo já falou dele mas enfim Lamarodon quase foi dessa para melhor mas não foi segundo jogador Boban Djankovic ele era um jogador servo e é uma história muito louca essa aqui porque ele jogava na Grécia pelo time de Panionios e durante o jogo ele ficou muito puto com a marcação do juiz o juiz deu uma falta técnica dele que disse que foi falta ele falou que não custou no cara era quinta falta dele um jogo importantíssimo ele saiu do jogo ele puto putíssimo chegou lá pegou a cabeça e enfiou na tabela como é que chama? na tabela é isso no corpo da cesta que era concreto na época e aí ele ficou para a política que horror a Carol tá tipo indo em criança escutando essa história sim Carol sim sofreu lesão da medula espinhal nunca mais andou e morreu em 2006 agora de insuficiência cardíaca com 42 anos mas então assim gente então vocês se controlem né? terceiro jogador que aliás essa é uma história muito louca muito foda e uma desgraça assim sem tamanho chama Lane Bias puta jogador era para estourar na NBA ele tinha uns vários potenciais do basquetebol americano ele era comparado ao Michael Jordan pelo porte atlético pela capacidade de criar cesta enfim ele foi a segunda escolha do draft de 86 pelos Boston Celtics Celtics que passou por duas tragédias aí o próximo jogador eu também vou falar sobre e se liga nessa história ele foi dar citado no dia 17 de junho pelo Boston jogador foda todo mundo da gente já falou do draft os times especulando dizendo que ele ia ser muito foda não sei o que não ele ia entrar no time com o Larry Bird imagina já tava todo mundo esperando que 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 potência que ia ser o menino não sei o que ele foi draftado dia 17 de junho é não sei o que foi dia 18 ele voou para Boston para assinar o contrato para assinar o contrato do patrocinador assinou um contrato de 1.6 milhões bonitinho e no dia 19 voltou para casa com o pai para ficar em casa que que ele fez pegou o carro foi para a universidade de Maryland que era onde ele era fazer a faculdade e aí cheirou cocaína localmente teve uma overdose e morreu o cara morreu dois dias depois que ele foi draftado para o Boston Celtics foi uma tragédia ninguém tava entendendo que tava acontecendo foi o caos porque assim como que essa cocaína tava lá tava o melhor amigo dele foi um rolê absurdo ele deve ter morrido porque demoraram para ligar para a polícia então ele morreu sei lá duas horas da manhã foram ligar só seis horas então tipo dava tempo de chamar a polícia mas aí tava todo mundo desesperado porque esse cara tava na mídia já o tempo inteiro morreu com 22 anos puta potencial e aí overdose o Boston Celtics se fudeu mais uma vez e essa segunda agora que vou falar é o Reggie Lewis draftado em 1987 também pelo Boston Celtics esse teve uma carreira ainda na NBA ele no começo pelo Boston ele era banco não tinha muito espaço em 1992 ele começou a virar ele virou capitão do time porque também o Larry Bird já tava meio que aposentando né já tava meio que saindo do banco aquela transição jogador no jogador ele era o principal jogador do time nessa época All-Star Game durante a carreira ele anotou sete sete mil e quinhentos pontos 1500 rebotes mil assistências e 500 roubos de bola ele entra no grupo seleto ali de Michael Jordan Carmelon Charles Barkley que são pessoas que né são todos hall da fama então para você ter noção do potencial que era esse cara que tinha começado a explodir só que ele teve durante o treino uma parada cardíaca morreu então Boston perdeu nessa brincadeira dois prospectos fodas de jogadores de basquete e aí também um dos motivos que eles acham que o Larry Bird teve que postergar a aposentadoria e aí enfim perdemos dois baita jogadores foi numa diferença de quantos anos puta pera aí a dez anos do lembrar assim documentário tem um monte de coisa vou deixar tudo linkado aí embaixo para vocês darem uma olhada que é muito foda e por último o mais lendário de todos confesso que eu não conhecia tá mas fui atrás pesquisei né Carolina Drazen Petrovic já tinha ouvido falar mas eu não tinha noção do que que esse cara representava jogador croata jogou pelo Cibone e pelo Real Madrid ele na Europa fez de tudo ele era considerado o apelido dele era Mozart vocês terão uma noção vou deixar o link aqui vocês olha que a classe que ele era jogando absurdo foi uma tragédia é ele foi um jogadores europeus mais bem sucedidos na NBA fez a transição para o NBA chegou a jogar ele jogou no Portland Trail Blazers mas ele não teve muito espaço ele ficou um ano sendo no banco se adaptando né né ele foi pro New Jersey Nets e aí amigo foi ele que deu pulo do gato e virou franchise player e colocou o time nos playoffs e aí e aí é um absurdo porque quando o cara se sente confortável jogando na NBA europeu é um problema porque o cara joga muita bola e assim a galera já tava virando fã já tava virando causa já tava vendendo camiseta torta direito e durante as férias ele tá jogando com a seleção ele tava de carro com a namorada sou presidente de carro morreu e faleceu eu sei que tava muito triste mas eu preciso que me pera mas eu vou falar que é muito legal porque tem um documentário na ESPN que chama Once Brothers que é a história dele e do melhor amigo dele que é o Vlad Divac que era o povo da seleção também da Iugoslávia quando a Iugoslávia ainda tava unida e eles eram jogavam no mesmo time ele e o Vlad estavam na seleção que jogaram a final contra o Dream Team o Dream Team mesmo de Atlanta joga né jogaram a final então tem esse jogo lá e eles eram melhores amigos até que os lados se separou e eles tretaram e nunca mais se falaram então tem esse documentário dizendo isso e ele morreu então quer dizer foi uma merda pros dois e esse ano que a Sérvia ganhou o europeu não sei se deve ter matéria vou deixar aqui embaixo a mãe do Petrovic deu a camiseta pro MVP da Sérvia e o cara chorou foi bonito os servos eles tem um rolê tipo de lembrar dos desportistas e tipo um rato do mundo até que tem agora um museu sobre ele enfim vou deixar todos os links aí você dá uma olhada porque esse cara era muito foda todos esses caras eram muito fodas infelizmente aconteceram catástrofes mas assim representaram muito o basquete então vamos acender uma velhinha tá muito estranho essa falta não tem como terminar melhor mas vou deixar todos os links aí se você curte basquete dá uma olhada porque é bem legal pra você saber a história desses jogadores e uma pena que eles não estão mais aqui conosco se inscreva no canal deixe seu like seu comentário dê ideia de pauta porque estamos aí nesse mês louco não é mesmo? vai ser bem legal e ele bem tá pegando fogo vou jogar aí o que tá acontecendo o clima tá indo super bem Golden State perdeu alguns jogos aí se adaptando Boston Kyrie Irving tá penando o que mais? o Orlando Magic tá ganhando os jogos porque a conferência é uma merda entendeu? e é isso cara quem que tá sendo o melhor jogador? vou inventar quem que vai ser? o melhor jogador Lebron Lebron não tem jeito o Lebron tá com vontade de ganhar é isso gente tô pegando fogo NB sigam rodar NB que tá bem legal beijo gente vai